Você já imaginou ficar 12 horas andando de bicicleta? Normal, né? Mas imagina só com a roda de trás. Sem nenhuma parada. Parece impossível? Não é. Essa é a proposta de um atleta curitibano. Ele que já bateu o recorde de ficar 11 horas empinando uma bike em 2010, agora quer superar todos os limites. Para isso, ele enfrenta há três meses um árduo treinamento e dieta especial. O evento já começou e a equipe do Guinness Book está no local ansiosa para mais um registro de superação. Reportagem da Thaís Santana. Desde criança, a bike sempre foi o brinquedinho preferido de seco. Mas aos poucos, a brincadeira foi ficando é séria. Entre muitos joelhos ralados e tombos, o atleta paranaense se tornou o recordista brasileiro em wheeling bike. São essas manobras aqui sobre uma roda. Olhando assim até parece fácil, né? Mas é preciso muito treino, habilidade, técnica, equilíbrio do corpo e da mente. Hoje, é nesse ginásio que seco encara mais um desafio, talvez o maior da carreira. O atleta precisa ficar 12 horas na bike sobre apenas uma roda. O preparo foi bem intenso, né? Três meses de treinamento na academia, uma alimentação de atleta correta. Fizemos um trabalho de hipnose com o Etosburguesan. Então, hoje eu vou tentar me hipnotizar aqui, né? É um trabalho bem interessante. Então, foi três meses aí bem puxados. Vamos combinar que andar em uma bike por muito tempo já não é para qualquer um, né? Agora imagina você ficar 12 horas seguidas e ainda assim, ó, sobre uma roda. As dores começam nas costas, nos braços, nas pernas. Então, as dores foram cruciais ali para judiar um pouco. Primeiro foram um pouco mais de oito horas no recorde de seco. Isso tudo entrou para o ranking brasileiro do livro dos recortes. Em 2010, ele bateu a própria meta e conseguiu entrar para o Guinness Book, o livro dos recordes mundiais. Fez 11 horas, 12 minutos e 5 segundos. Agora, a expectativa e o desafio é de chegar a 12 horas. No recorde anterior, ele chegou a fazer quatro paradas de 5 minutos para ir ao banheiro, para comer. Mas dessa vez, além do maior tempo, aumenta também o desafio. Seco, pretende não parar um minuto sequer. A ideia é fazer 12 horas ininterruptas, né? Não sabemos o que vai acontecer, mas a ideia é ele não parar. Tudo fazer em cima da bike? Tudo, comer, tomar. Comer, aham. E o banheiro, só que tem que evitar, né? Tem que segurar. Tem que segurar. Como foi um recorde estipulado por ele mesmo e até então, nenhum outro brasileiro teve a coragem de superar esse recorde, a superação dele. Na vez anterior, nós acompanhamos, ele teve quatro paradas. Então, ele até tem o direito das quatro paradas com o máximo de cinco minutos. Mas a intenção dele é nenhuma parada, né? Porque ele pode tomar água, pode se alimentar, mas isso em movimento, né? Com a equipe de apoio dele, vai poder auxiliá-lo a fazer essas atividades. Que dificulta ainda mais o desafio. Ah, com certeza. É muito difícil. É um dos regros, assim, que realmente surpreende. É um desafio muito complexo. Antes da prova, o atleta se ajoelha no meio da quadra. E no palco de seu maior desafio, o pedido de proteção. Em seguida, recebe o apoio da família, amigos e da equipe técnica. Seco tem torcida até mesmo de quem veio para fiscalizar o recorde. Percebe que realmente é uma pessoa focada, né? Uma pessoa determinada, né? Então, por um desafio desse, para uma pessoa como ele, não é fácil, mas é uma pessoa mais indicada para isso, né? Porque a gente já acompanhamos outras ocasiões. Prova é que até então, nenhum outro brasileiro tentou superar esse recorde, né? Porque é muito difícil. E na vez anterior, que eu lembro que eu acompanhei, ele tirou a roda da frente. Então, ele não tinha nem possibilidade de ele pôr os pneus na frente, as duas rodas, né? Então, o Seco é um cara, assim, que a gente admira, assim. Porque ele é uma pessoa que diz que faz e vai lá e faz. Às nove da manhã, o atleta segue com a bike rumo ao seu maior desafio. Montagem regressiva para a prova. Três, dois, um, e já! Roda da frente no alto e concentração na prova. Seco tem ainda muitas pedaladas pela frente. Afinal, esses são apenas os primeiros segundos de uma longa jornada. Se conseguir bater o recorde, a última pedalada do atleta só deve acontecer mesmo às nove da noite.